Venha conhecer a nova coleção da Hering na Unique Store. Tá linda, viu? Vamos começar falando pela parte masculina, que tá incrível. Camisas maravilhosas, polos, camisetas a partir de R$ 26,90, calça jeans a partir de R$ 99,00, várias lavagens muito bacanas. E é claro, para as mulheres, a linha feminina tá incrível, com malhas, né, esses cardigans, jaquetinhas, blusas, vestidos a partir de R$ 79,90, todos da Hering aqui, maravilhosos. E lógico, não poderia deixar de falar, gente, a coleção nova da Melissa, que acabou de chegar. Tem para as menininhas bem pequenininhas, olha, para crianças, a linha teen com sapatilhas variadas, diversificadas, vários tons, tonalidades. E para as mulheres também, que agora tá super tendência, as blogueiras têm usado muito, tá? Essa aqui bacana, olha, a linha boêmia, a floque, que é uma gracinha, tem saído muito, essa aqui chega, acaba, viu? E essa aqui é novidade, ó, vai ser lançamento Alice, no País das Maravilhas, olha que lindo, gente. Tem com salto anabela, toda a numeração e cores você vai encontrar aqui no Nick Store. Tá muito bacana a loja, venha conhecer, que a coleção tá demais. No Nick Store, Alfa Shopping.